Boa! Meu Deus! Olha o garoto ali! Não vem não, jabou! Caralho! Babosa! Tumor! Ele é uma lâmpada normal? Era o Babosa ainda, né? Rapaz, vai dar não, hein? Deixa eu sair! Aaaaaaaay! Aaaaaaay! Difícil! Não vai ter que estar criando, né, também. Caralho, velho. Fiz da nova, tá como, hein? Agora deu caralho mesmo, viu? Ah, velho. Deu caralho. Agora pode se botar de novo, vai voltar pro primeiro mapa, viado. A minha é sem vergonha demais, cara. Só se você arrancar outro mapa lá. O que vocês acham? Eu fui jogador removido do jogo, velho.